Olá, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas vocês estão vendo isso. Tudo bem? Eu sou o Daniel, estou aqui com vocês mais uma vez para falar sobre o Canada Day. Está acontecendo hoje aqui no Canadá. É, Canada Day no Canadá em Vancouver, British Columbia. Estamos aqui com as meninas e uma convidada especial, Alexandra. Veio diretamente da Rússia para ver se você vem. Da Rússia para cá. Привет! Oi! Oi! Fantástico! Temos também aqui Gabriel, Dimitri e Fernando. E a gente para não aparecer no vídeo, por quê? Porque ele foi o protagonista de uma situação muito legal hoje. Ele foi entrevistado, o rapaz parou, ele para perguntar o que ele estava achando do Canada Day. E você é Fernando, tá bom? Você é Fernando. E o rapaz perguntou para ele, e aí o que você está achando do Canada Day? Bom. Muito bom, e aí? O que você gosta do Canadá? Tudo. Muito bom, e você gosta da água do Canadá? Não. Ele gosta de tudo, mas não gosta da água do Canadá? Olha aí! E aí? Fernando perguntou se ele gosta de alce. Ele perguntou se ele gosta de alce. Ele falou não. Ele falou mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais chapéuzinho aqui, ó. O chapéu é dele. Muito bom. Chapéu é de febre. O melhor foi você gosta de água. Não. Mas nós temos as águas mais bonitas, mais limpas As águas mais bonitas Águas limpas Dá um troféu joinha pra esse cara aqui Exatamente, então O troféu Golden Grass Vai parar? Fernando, por não saber o que pensar, nem o que falar Sensacional Não Esclaps, esclaps, esclaps Esclaps, todo mundo! Ok, super! Ok, agora, tchau Tchau, tchau